Lili, Babá e o Anel dos Desejos Só falta uma torre pro nosso palácio. E aí ele tá pronto. Perfeito! Prontinho! Mas não tem piscina. Tem que ter piscina. Uma bem grandona. E com trampolim. Um trampolim bem grandão. Tudo bem. Podem começar a cavar. Eu e o Matt? Foi a gente que disse que queria piscina? Não fui eu. Bibi! Abram alas para a escavadeira gigante. Bibi! Bibi! Ei! Cuidado! Golinhas! Para! Olha só o que eu achei! Uau! E olha! Ficou perfeito! Uuuu! E é tão brilhante! É o anel mais lindo do mundo! Hum! O que foi? Não gostaram? Olha, Lili, ele é bonito, mas... É que alguém deve ter perdido. E deve estar bem chateado. Muito chateado! Oh! Isso é tão triste! É, mas... As pessoas perdem coisas o tempo todo. E vocês sabem, né? Achado não é roubado. Outro dia eu perdi minha boina favorita. Era toda cor de rosa e tinha um pompom enorme. E vocês nem me viram chorar. Na verdade, se chorou um pouquinho. Nessa, três lagrimazinhas de nada não contam. Mas, Lili, esse anel não é seu. Ele tá certo. Você devia colocar na caixa de achados e perdidos da escola. Aham! Tá bom, eu vou colocar na caixa. Mas, quem sabe... Quem sabe o quê? Quem sabe esse anel é mágico. Foi ele que escolheu ficar no meu dedo. Pra sempre! Um anel mágico? Fala sério! Acha mesmo que ele pode ser mágico? Por que não? Ah, é? Se ele é mágico... Pois, ele é só bola de futebol que eu perdi. É, a gente já procurou em todo canto. Então tá. Deixa comigo. Ah, oba, oba! Eu adoro mágica! Aham. Então chegue bem pra trás. Mais, mais! Anel mágico que agora vejo! Realize o meu desejo! Eu sabia que esse anel não era mágico. Lili, quem sabe a gente tem que estar num lugar mágico pra isso dar certo? Ah, é isso, Nessa! A gente tem que ir pra um palácio... Mágico! Ah! 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 Amei! Isso é com certeza um palácio mágico! Que nem um conto de fadas. Vamos olhar lá dentro! Uau! Que lindo! Saca só isso! Uhul! Uhul! É! Uau! Uau! Lá vai! Ah! Hã? Eu não disse que esse anel era mágico? Tá Mesmo que o anel seja mágico Ele ainda é de outra pessoa Não é, Lily? Não, ele é meu Porque só eu conheço o segredo Esse anel realiza os desejos de todos os meus amigos Tudo o que eles quiserem Qualquer coisa? Qualquer coisa Você primeiro, Bongo Você e o Matt ganham o primeiro desejo Eu desejo a minha bola de futebol de volta É um quarto de dormir? Tá na hora de dormir? Não, Golias A gente tá procurando a bola do Matt Ei, espera aí A última vez que eu vi a minha bola foi no meu quarto Ela pode ter caído atrás da cama Encontrei Eca, eu sou uma bola de meia suja Eu tô vendo, eu tô vendo Peguei, peguei Peguei Ai, fica quieta Ai, peraí, deixa eu tentar Para A pessoa que perdeu é que tem que pegar É uma regra mágica Todo mundo sabe disso Regra mágica? Eu não sabia disso Agora sabe Ah, deu certo Eba, você tem a sua bola Eba, eba Estou tão feliz que eles acharam a bola Eles queriam tanto ela Valeu, Lili Valeu mesmo Que isso Agora é a vez do Yuri e do Golias Vamos lá Ah, ah, qual vai ser o nosso desejo Ah, sorvete Ah, bolo de chocolate Ou, ou talvez um cachorrinho Eu quero meus lápis de cor de volta Ah, ah, é Os lápis especiais que você perdeu Vai, pede isso Vai, vai, pede Anda Eu desejo encontrar meus lápis de cor Olha só, gente É um piquenique Uhul Legal Um piquenique chique Mas que cheirinho de banana Não se esqueçam Só o Yuri pode encontrar os lápis dele Pipoca Banana Banana Viu? Eu sabia que tinha sentido o cheiro de banana Biscoito Mostras Meus lápis Que porra A gente estava na sala de jantar Lembra, Golias? Foi a última vez que a gente viu eles Olha só Eles estão voando Estão dançando Agora nossos lápis são mais especiais ainda Olha o Lili Eu estou tão feliz que achei eles de novo Ai, Lili Achar coisas perdidas é demais Você deve estar super feliz Porque você ajudou E... até que... Legal E vocês não estão felizes porque eu fiquei com o anel? Aham É o melhor anel do mundo Peraí Todo mundo teve um desejo Menos a Nessa E a sua vez Pode pedir o que você quiser Vai, Nessa Vai, faz o pedido Bom... Na verdade eu não perdi nada Mas eu gosto de fazer os outros felizes Então... Eu desejo poder usar o anel Nessa Isso não vale O anel é meu Oh, Lili Você está certa Eu sinto muito Eu vou te devolver agora Alguém pode me ajudar, por favor? Claro Aqui, toma Tenta de novo Mas dessa vez Mais rápido Vamos aqui Não tem jeito É uma regra mágica Um desejo é um desejo E eu perdi meu anel pra sempre Eu nunca devia ter desejado uma coisa que não era minha Agora é tarde, Nessa Eu sei como você se sente Que nem eu me senti quando eu perdi meus lápis Eu também Quando perdi a minha bola de futebol É... É horrível perder alguma coisa Hum... Peraí A Lili ainda não desejou nada Ela pode pedir pra ter o anel de volta É claro Vamos lá, Lili Eu não quero o anel de volta Ele não é nem meu Meu desejo é botar ele na caixa de achados e perdidos Ai, Lili A dona do anel vai ficar muito feliz quando encontrar ele de novo Eu sei Ei, olha o que eu achei Minha boina Minha boina favorita E aí, olha o que eu achei E aí, olha o que eu achei Legenda por Sônia Ruberti